Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Alê em busca de cristais e pedras preciosas. Hoje pessoal, quero comentar uma coisa com vocês. Esses dias minha esposa não tem passado muito bem, sentindo muitas dores. Ela tem uma hérnia muito grande na parede do estômago e essa hérnia já está pegando nas veias dela. E ela fez os exames para poder estar fazendo a cirurgia, saiu daqui, rodou 170 quilômetros para fazer a cirurgia, fez os exames tudo, mas só que não conseguiu a cirurgia ainda. O que acontece? Ela vai ter que fazer tudo de novo e não tem previsão para essa cirurgia. E ela está sentindo muitas dores, porque é na parede do estômago, na parte gástrica do estômago. E além disso, a hérnia está muito grande e ela tem duas costelas quebradas. O que acontece? Essa hérnia está pressionando essas duas costelas quebradas dela. Por isso ela fica muito nervosa, muito estressada por causa das dores. E eu comentando com o meu colega, Barba de Ouro, acompanhei ele desde o começo, pessoal, gente fina pra caramba. Falei pra ele, o que você acha, Barba? De eu colocar isso aí na internet e pedir um apoio pro pessoal aí. Quem comentou primeiro foi o Roberto Peixoto, o inscrito do meu canal. Alexandre, faz uma vaquinha, porque eu já tive hérnia. Isso aí, o que acontece? Quanto mais demora pra fazer a cirurgia, mais essa hérnia vai crescendo e mais a pessoa vai sentindo dores. E é muita dor, né? Aí conversando com o Barba, o Barba falou, não, Alexandre, vamos embora, vamos. E ele já começou a esparramar pro pessoal aí. Graças a Deus, tem bastante gente ajudando aí, pessoal. Já conseguimos arrecadar quase 300 reais, né? A cirurgia, pessoal, paga particular fica 18 mil reais, né? Pra fazer essa cirurgia. Mas no momento a gente não tem condição. Por isso que eu tô pedindo uma ajuda aí pra vocês. Quem puder dar um apoio aí, que possa dar um apoio pra nós. O Chiabai, da Metal Gold, também entrou em contato, deu uma força também, pessoal. O Lapidano com Arte, também tá dando apoio pra nós. Tá deixando a gente colocar as postagens no grupo de WhatsApp. Mestre das Pedras também tá dando uma super força. Então, se vocês puderem, pessoal, que essa vida sem amigo a gente não é nada, né? E através dele, que eu tive coragem de fazer isso aí pra tentar ajudar minha esposa. O Barba falou, não, Alexandre, vamos correr atrás. Eu confio em você. E a gente vai conseguir, sim. E graças a Deus, o pessoal aí já começou a ajudar, né? Tem muita gente aí se sensibilizando e dando a força pra nós. Pessoal, eu vou colocar pra vocês. Não vai dar pra vocês verem aqui. Mas o nome dela é Vanusa Rodrigues Miranda, né? E o tamanho da hérnia, pessoal, ela dá 7,71 centímetros por 12,77. Então, ele tá parecendo um cocumelo, pessoal. É daqui, aqui e aqui ele sobe aqui em cima, ó. Tá vendo? Esse é o tamanho da hérnia que tá na parede do estômago dela. E, infelizmente, pessoal, não tão conseguindo pelo SUS. E o pessoal me deu um apoio aí pra gente fazer essa vaquinha aí, porque é uma companheira que eu tenho. Ela me ajuda nos garimpos. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar todos aí, pessoal. Vou deixar pra vocês, pessoal. Vou tirar a fotografia. Vou deixar aí no vídeo pra vocês verem a foto melhor da hérnia em ação dela. Pra vocês verem que não é brinquedo. O nome dela certinho aqui no resultado de ultrassomografia, né? Eu vou deixar também meu WhatsApp e o número do Pix aí na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? E quem puder tá dando uma força aí pra nós aí. Que Deus abençoe a todos. Beleza, pessoal? Fica todo mundo com Deus aí. E se Deus quiser, logo eu vou tá saindo com o garimpo, com a cabeça tranquila, sossegada, sem preocupação aí. Beleza, pessoal? Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus.